A festa da rosca e do papudo realizou-se este domingo, numa organização conjunta da Junta de Freguesia de Cambeses, Grupo Popular Os Teimosos e a Associação Ardina. O certame, apoiado pela Câmara Municipal de Monção e a Associação de Artesões de Monção, englobou a exposição e venda daquela adversaria típica. Com estas realizações, com esta jovem regente, à volta da tradição, a vender a rosca e o papudo e o rosquilho, fica mais uma esperança de que isto se vai preservar. Pessoalmente, agrada-me bastante e agrada-me também, e ainda muito mais, o facto de haver gente agora, sobretudo associada à juventude, que o mantém nestas feiras, como é que aconteceu aqui na Praça de Aladeu. Esta ideia surgiu porque na nossa freguesia havia a tradição das rosqueiras. E uma vez que não há outro, nós decidimos então promovê-lo. Pedimos ajuda ao grupo Pelaos Teimosos, eles tinham uma receita já semi-feita, foram aperfeiçoando e surgiu o que hoje em dia temos. Em Campezes existiram rosqueiras, não é? Em tempos, eu que era pequena, ainda existiam rosqueiras que faziam o nosso tipo de rosca, que é diferente das roscas das paparrotas e das mecegães, não é? São umas roscas diferentes, mas são roscas de rumaria, são doces de rumaria, são doces para criar novamente e lançar. E vamos então fazendo estas roscas para vender, para fazer dinheiro, para pagar o nosso sede, é que ainda não nos apago. A festa da rosca e do papudo coincidiu com a festa da Senhora da Rosa, uma tradição muito agrinhada pela população local, permitindo que os munícipes e visitantes possam participar nos atos religiosos e apreciar os tapetes floridos, ao mesmo tempo que desfrutam do sabor característico de uma rosca e papudo.